E aí galera, beleza? Capezé na área! E vamos novamente com mais um vídeo rápido e objetivo mostrando os jogos gratuitos da Playstation Plus desse mês de agosto de 2017, explicando sem enrolação quais valem a pena você baixar. Antes de começar, vale explicar que a minha conta da Playstation Plus é americana e pela primeira vez em alguns anos um jogo que saiu gratuitamente nessa Playstation Plus na americana não saiu aqui na brasileira. Essa notícia inclusive bugou a internet durante a semana passada. Pois é, então dos 4 jogos que eu vou mostrar, só 3 estão na Playstation Plus brasileira. E são eles Assassin's Creed Freedom Cry, Super Motherload e Downwell. O jogo que só teve na Playstation Plus americana é o Just Cause 3, que eu vou colocar no final do vídeo, já que eu sei que muita gente tem conta americana também como eu. Bom, então começando com Downwell. É um jogo com gráficos pixelados que tenta simular um joguinho de fliperama do final dos anos 70 e início dos anos 80. Você controla um bonequinho que cai num poço sem fundo e vai matando os bichos em que ele pisa. Olha gente, eu adoro o jogo indie e adoro o jogo que dá pra você jogar só um pouquinho pra relaxar, aquele joguinho entre os jogos principais. Mas mesmo assim eu achei o Downwell bem chatinho. Se você não quiser perder seu tempo, nem baixa esse lixo. Vamos pular logo pro próximo, Super Motherload. Esse é exatamente aquele tipo de jogo que eu tava me referindo antes. Joguinho indie que dá pra você jogar só um pouquinho pra relaxar ou então se preferir seguir jogando por bastante tempo direto. Basicamente é o seguinte, você controla uma perfuratriz louca que vai catando minérios e trazendo pra superfície. Você precisa se ligar no combustível, na ordem certa de pegar os minérios, na força da broca e etc. Não é um jogo imperdível assim, mas é bem divertidinho. Então joinha nele. Pode baixar e testar que eu garanto que você vai se divertir, pelo menos por um tempo. Agora Assassin's Creed Freedom Cry. Essa é uma expansão do Assassin's Creed Black Flag, mas que pode ser jogada sem o jogo principal. No meu caso, por exemplo, eu nem tenho Black Flag pro Playstation 4. Quem jogou Assassin's Creed sabe como é que é. Assassinos contra templários, lutas e mortes pelo teto das cidades e tudo mais. A diferença básica dessa versão é que, como no Black Flag, você controla navios piratas irados e rola umas batalhas navais bem divertidas. O jogo não é tão grande como o jogo principal, até porque ele é um DLC, mas dá pra te consumir algumas horas de prazer. E de graça, né gente? Até a injeção na testa. Então, joinha nele. Pra fechar, o jogo que não saiu na Playstation Plus brasileira, Just Cause 3. Tiro, porrada e bomba, misturado com umas escaladas assim no estilo Batman, prendendo um gancho e uma corda nas paredes e puxando com um dispositivo especial. A história é clichêzão, né? Ditador sanguinário, oprime uma ilhazinha e você é o fodão pica das galáxias que vai lá ajudar os rebeldes. Você não espera muita realidade no tiroteio e gosta de caos absoluto, esse jogo é pra você. Mesmo quem prefere uma coisa mais hardcore pode testar o bicho, que com certeza te garante um bom tempo de diversão. Então, joinha nele também. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like aí, compartilhem o vídeo com a galera, se inscrevam no canal, curtam a nossa página do Face, facebook.com.br capizeta e venha também conhecer nosso Twitter e nosso Twitch. Então é isso, meus amigos. Aquele abraço. Até a próxima. Fui! Eu estou indo para um ponto de vantagem agora. Eu estou indo para um ponto de vantagem agora.